Bom dia, Cidade. Apoio, CEMED, Centro de Medicina Diagnóstica. Muito bem, vamos saber como se comporta o tempo nesta segunda-feira, né? A Mauri Pereira, bom dia. Vamos começar já balançando o programa aqui com toda a equipe. A Mauri, que chuvinha gostosa ontem à noite, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia pra você, Márcio. Bom dia pro Antônio. Bom dia pros nossos ouvintes. Primeiro programa. Bom dia, Cidade. Feliz ano novo pra ti. Pra ti também, pro Antônio, pra todos nós, pros nossos ouvintes que fazem o rádio junto com a gente, né? Como é bom, né? Estar de volta depois de um final de ano muito legal aí. Muitas ocorrências, né? Muitos fatos que aconteceram aí. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aí esse triplo homicídio em Chapecó, né? Onde o filho mata o pai, mata a mãe, mata a tia. Psicótico, né? Uma coisa que chamou muita atenção, né? Nós divulgamos isso às onze horas da manhã, de sábado, dia primeiro. Recebemos a informação às dez e meia da manhã, onze horas. Nós trouxemos... O pessoal de Chapecó ligou pra nós aí, agradeceu o nosso amigo Chapecó lá. Que nos passou a informação. A coisa é terrível, né? Daqui o pouco que a gente fala sobre isso. Mas e a chuvinha, Mauri? Gostou? A chuvinha foi... Muito boa. Muito boa a chuva, né? Deu pra molhar, mas acho que vem mais, né? Vem tá com o tempo fechado, né? Tem que fechar. Tá bem fechado pra região de Chavantim, na região de Abelardo. E tá pingando, né? Então, ali no vidro do carro ali, tava pingando. Então, quer dizer, provavelmente vamos ter ainda mais chuva durante o dia de hoje, o que é muito bom, né? Mas será que vai ser um dia quente? Vamos saber com o Peter Schoer. E aí, Peter, a segunda será quente? A semana inicia com muito calor em todas as cidades catarinenses. Uma massa de ar quente vem cobrindo boa parte do sul do Brasil. Dificultando o processo de formação de nuvens carregadas, favorecendo um dia típico de verão. Hoje, segunda-feira, dia 3, nós vamos seguindo aí com tempo firme, com sol e calorão. Uns 36, 38 graus na maioria das cidades. Principalmente os setores aí do extremo oeste, baixo vale do Rio Uruguai, região do meio oeste. Vai chegar aos 38, até 40 graus em alguns pontos. Vai ser muito quente mesmo. No sul do estado, 36, 38 graus. No alto vale do Itajaí também, uns 38, 39. Litoral norte, 37, 38 graus. Grande Florianópolis aí, em torno aí dos 33, 35. Então vai ser um dia muito quente mesmo. O que pode favorecer alguns temporais de verão. Com destaque para os setores do oeste, meio oeste, serra. E alguns pontos aí do Vale do Itajaí, principalmente do Alto Vale, Planalto Norte, aquelas regiões. Então vai ser um dia muito quente, o que pode resultar em alguns temporais mal distribuídos de verão. Enquanto numa região ocorre um temporal, com chuva, truvoada, granizo, ventania. Numa área vizinha adjacente não passa de um aumento das nuvens. O mesmo comportamento também é previsto para essa terça-feira. Só que reduz um pouco a temperatura máxima, né? Por conta da maior cobertura de nuvens. Vai ser um dia de sol e variação de nuvens. E temperaturas acima dos 30 graus em todas as regiões. E tem risco de temporais mal distribuídos a partir aí dos setores aí do oeste, meio oeste, serra. E algumas áreas aí do litoral. Mas é mais o oeste do estado. Peter Shoy, meteorologista, com a previsão do tempo. Ok, obrigado, Peter. Olha, um abraço aqui para a Loreni Salete. Bom dia, bom começo de semana. Deus abençoe sempre vocês que este ano que seja de abençoado por Deus. Obrigado para ti também e para a sua família. Muito obrigado a todo o pessoal. A Veronice Barbosa, bom dia. Que seu dia seja abençoado. O teu também, Veronice, e toda a sua família. Olha a boa notícia. Vamos mostrar as imagens lá fora, Antônio. Que a gente vê nublado, bem nublado ali, como a Mauri falou, para a região de Chavantinha, naquela região ali. E a previsão, segundo a Climatempo, hoje, dia 3, há uma possibilidade de 7 milímetros. Amanhã, já 90% de possibilidade de 10 milímetros. É pouco, mas há previsão de chuva. Já na quarta-feira, 12 milímetros. Na quinta-feira, 19 milímetros. E na sexta-feira, temos a previsão de 8 milímetros. Então, como disse o Daniel, em Jiro Agrônomo da Coamo, na última sexta-feira, janeiro será um mês com chuva. Isso é importante aí. E fevereiro e março, nós teremos novamente a estiagem devido à laninha. A Dice Orlande, bom dia, ótimo início de semana, abençoado a todos, obrigado. A Nid Martarello, bom dia. Também, Targo Santos, bom dia. Muito obrigado pela companhia aqui na nossa fanpage. O Fábio, o Dani, bom dia. Venho pedir, nessa manhã, uma ajuda voluntária. Vamos ver aqui. Tenho família, filhos, moro de aluguel, estou desempregado, não tenho nada de alimentos dentro de casa. Tenho filha de 4 anos e um filho de 2 anos. Peço comida para mim, estou vindo pedir uma doação de qualquer valor para me comprar uma sacola com mistura. Enfim, está ali na fanpage da Rádio Princesa esse pedido aí. Bom dia a todos que estão acompanhando a programação da Rádio Princesa. A gente já volta com informações sobre triplo homicídio na cidade de Chapecó. Já, já as informações. No ano novo, você já sabe o endereço do sucesso. Rádio Princesa.